Olá, está começando o programa Retrato Público. Hoje estamos aqui na Prefeitura Municipal de Santa Maria, no gabinete do prefeito, onde o prefeito Jorge Poçobon desempenhou, está desempenhando o mandato de prefeito de Santa Maria por oito anos. Prefeito, obrigada por nos receber aqui no seu local de trabalho, né? E a gente quer falar com o senhor sobre como é que foi esses oito anos. Bom, eu quero agradecer você estar aqui, a TV Câmara, onde eu iniciei minha vida pública na Câmara do Dia 12, lá em 2000, então eu tenho um carinho muito especial. E dizer depois de oito anos não é só um retrato, é um outdoor, né? Então foram oito anos de trabalho muito intenso e com uma palavra muito forte, que é o que eu sinto por Santa Maria, que é amor, eu amo essa cidade, eu tenho orgulho de ter sido para a felicidade de oito anos, tenho certeza que eu fiz de tudo o meu melhor, superamos dificuldades. Mas o que é mais importante, é concluir o mandato agora com o sentimento de dever cumprido, né? Sabendo que faltaram coisas para fazer, não consegui fazer tudo, mas não me faltou vontade. Mas acho que é importante, né? Até para compartilhar com o telespectador, a nossa TV Câmara, algumas coisas que a gente passou para entender, porque às vezes as coisas passam e a gente esquece. Por exemplo, a enchente baixou a água, acabou a água, ninguém lembra mais, não há mais uma comoção. Pode fazer qualquer evento hoje para arrecadar dinheiro para as pessoas que estão desabrigadas. Eu tenho 309 famílias vítimas da enchente que estão em aluguel social. 309 famílias depois de sete meses que ainda por uma burocracia inaceitável, inadmissível, concebível do governo federal, eu não consegui comprar casas ainda. E, na verdade, dinheiro que veio de provérsia do governo federal, eu comprei uma casa. Mas a prefeitura já comprou 32 casas. E agora, essa semana ainda, se tudo der certo, mais 27 casas nós iremos comprar com dinheiro próprio do município. Fizemos uma permuta, um pequeno exemplo, acho que é importante compartilhar também, telespectador. Se o governo federal não dá o dinheiro que prometeu, que fica só no protocolo de intenções, eu vou ficar parado, esperando? Óbvio que não, quem me conhece sabe. Sou Geraldo Vandré, quem sabe fazer a hora não espera acontecer. Não é Zé Capagodinho que deixa a vida levar, deixa a vida me levar, leva eu, não. Quem sabe fazer a hora não espera acontecer. Pegamos dois terrenos no município, vendemos para o empreendedor e esse empreendedor ao invés de pagar a prefeitura com dinheiro, comprou 10 casas e já entregamos 10 casas. Inclusive, semana passada, eu fui pessoalmente entregar mais 5 casas. Então, nosso objetivo absoluto é entregar casas para as pessoas agora até o dia 31 de dezembro. Por que que eu estou te falando da enchente? Porque a enchente foi agora e as pessoas já estão esquecendo. Mas, em 2017, quando eu assumi, teve um vendaval que começou na Nova Santa Marta, passou pelo centro da cidade, derrubou o muro do colégio centenário e foi parar lá em Santa Flora. 2017, 2017. E as pessoas esqueceram. No ano de 2018, nós tivemos o maior surto de toxoplasmose do mundo. Matou o bebê, deixou o bebê cego. As pessoas já esqueceram. Logo depois, veio um surto de infecção intestinal, que matou duas crianças, uma de quatro, de seis anos. As pessoas já esqueceram. Logo depois, veio a pandemia. A pandemia, as pessoas não esqueceram que tivemos uma pandemia. Mas o que nós tivemos de gravidade de problemas, o que nós tivemos na pandemia, com exceção daqueles que perderam o seu ente querido da pandemia, já esqueceram. Depois veio a Dengue 1, veio a Dengue 2, veio três estiagens, veio mais outro em janeiro desse ano, mais outro vendaval e mais enchente. E mais o rotavírus. E mais ainda um meteoro que é em Santa Maria, né? Que eu também não sabia. Foi uma pedrinha pequena, mas o Instituto detectou. Então, eu falo tudo isso para dizer tudo o que nós passamos nesses oito anos do mandato. Com todas as dificuldades, com todas as dificuldades, a gente conseguiu fazer muita entrega. Então, eu só faço questão que é importante as pessoas dizerem, pô, e oito anos, por que não fez tudo isso? É importante dizer o que a gente passou, né? E o que a gente fez. Mas me disseram algumas coisas, né? Oito anos. Por exemplo, o ex-prefeito Valdeci governou oito anos a cidade de Santa Maria e não fez dez creches. Nós tivemos dez creches em oito anos. Dez creches. Os outros prefeitos governaram a cidade por anos e anos e não colocaram lâmpada LED no município. Nós estamos colocando lâmpada LED em todo o município. Os outros prefeitos governaram a cidade por oito, dez, quinze, dezesseis anos lá e não entregaram uniforme para toda a rede municipal. Nós entregamos uniforme para toda a rede municipal. Então, eu sei que faltou coisa, mas nós fizemos a crise que tinha que ter sido feita. E mais ainda uma outra crise que me incomoda é que a gente governa só em uma eleição. Pelo amor de Deus, como é que vai parar de governar? O mandato, ele tem janeiro, fevereiro, março, abril, são quatro anos. Nesses quatro anos tem eleição municipal e eleição estadual e federal ao mesmo tempo. Vai parar de governar? Tanto é que a gente continua trabalhando. Estava há poucos dias junto com o Gilvan, lá no CDM, lá, vendo a vistoria, nossa obra da pista de skate coberta pública, ou seja, ninguém paga nada. Mais de 50% da obra pronta. Até uma menina postou lá, ah, que legal, passou a eleição, prefeitura, não pode trabalhar. Na verdade, não foi. A gente nunca para de trabalhar, nem antes, nem durante, nem depois da eleição. Pronto, falei, desabafei? É, pronto. O senhor já fez o seu desabafo, já falou sobre muitos desafios que foram enfrentados ao longo desses oito anos, que não foram poucos. Inclusive, eu ia questionar sobre isso, mas o senhor já... Não, não pode questionar de novo. É porque é importante, as pessoas não podem esquecer o que nós passamos. É muito simples vir falar qualquer coisa. Nós passamos dois anos de pandemia, dois anos de máscara. O Rodrigo X, meu vice-prefeito, que é o nosso prefeito eleito, sofreu a mesma coisa que eu sofri. Agora, na eleição, ele tinha que conversar com as pessoas. Tinha que conversar, passamos dois anos com máscara. Mas, ao mesmo tempo, o orgulho que eu tenho, já falando de pandemia, eu não estava em Santa Maria. Quem recebeu as primeiras doses de vacina lá no aeroporto foi o Rodrigo X. Então, o Rodrigo teve um papel fundamental, quero agradecer de coração a ele. A pessoa Lúcia Madruga, nossa vice-prefeita eleita, pelas creches, pelos uniformes aí. Então, eu tenho mais profundo agradecimento à equipe. Não é só o prefeito Pozo Bom. É uma equipe. Eu tenho a minha equipe. Minha tropa de elite. Prefeito, com todos esses desafios que o senhor enfrentou, que não foram poucos, o senhor listou, detalhou aqui para nós, como é que o senhor entrega as contas do município para o seu sucessor? Não, as contas da prefeitura estão zeradas, estão equilibradas. Tem um problema, tem um déficit no IPASP, que é o Instituto Previdência, que é um déficit que vem de anos e anos, que nós estamos buscando regulamentar. Não é um déficit agora, que foi criado agora. Lamentavelmente, a oposição, os que perderam a eleição estão tentando fazer um carnaval em cima disso. Inclusive, quem perdeu a eleição pode fazer tudo o que deve para a prefeitura, paga para a prefeitura. Tem um ex-prefeito Valdeci, deve 10 milhões de reais. Se ele pagar os 10 milhões que ele deve, nós vamos diminuir o déficit que nós temos na prefeitura. Mas outra questão, não vamos entrar na questão da eleitoral, já passou a eleição, Rodrigo venceu a eleição falando a verdade, venceu a eleição mostrando o trabalho, ele é Lúcia, e venceu a eleição mostrando os oito anos daquilo que a gente plantou para receber. Nós temos sim esse déficit na previdência, estamos buscando uma maneira de regulamentar, de equilibrar isso aí, mas nós estamos sim com as contas do governo em dia, nós pagamos salário em dia, demos recomposição inflacionária durante todos os anos, inclusive na pandemia, demos 21% depois da pandemia, 21% nós demos de recomposição inflacionária. E o que é mais importante é a equipe que eu tenho. Quando fala das finanças do município, eu reporto a Michele, a Manfio, a equipe lá, as servidoras do município, que cuidam das finanças como se fosse as finanças da sua casa. Então, qualquer outra coisa eu vou refutar nesse momento e vou me agarrar ao trabalho incansável de toda a escritura de finanças. Prefeito, o senhor disse que a gente não vai tratar sobre questões políticas, mas a questão do IPASP, ela é essencial para muitos servidores aqui do município, porque pode impactar, inclusive, as aposentadorias. Não, não vai impactar, não, não vai impactar, nós temos responsabilidade. Nós já sabemos todos os problemas que tem. Quando a gente dizia na campanha que o Rodrigo não começa do zero, a gente sabe todos os problemas. É o IPASP, é a questão da licitação dos ônibus, que nunca foi feita, nós encaminhamos a fazer, estamos aguardando a questão da justiça. Tem todo o sistema da prefeitura, do governo federal, o próprio plano de carreira dos professores, que vai ter alterações para, por exemplo, a que ele tem doutorado não está contemplado. Vem o PT na eleição dizer que queremos acabar com o direito de professor. Temos que parar. Eleição é para te falar a verdade, não é para criar mentira. Não é para isso. Então, eu estou muito feliz porque nós pudemos debater a verdade durante todo o período da eleição, reconhecendo que não fizemos tudo. Reconhecendo que não fizemos tudo. Eu me lembro da campanha do PT, falando o primeiro, o segundo, o terceiro e o décimo buraco. Na época do Valdeci tinha muito mais de dez buracos. Era um horror a cidade, eu me lembro, eu era vereador. Daí eu respondi, a primeira creche, a segunda creche, a terceira creche, a quarta creche, a quinta creche, a sexta creche, a oitava creche, a nona creche e a décima creche. Então, o que é importante é que uma cidade quer que a gente debata para frente. As pessoas querem saber a esperança. O que eu vou ter? Bom, nós já fizemos dez creches. Tem que fazer mais creches? Tem que fazer mais creches. Como, por exemplo, lá em Cabo Bi, precisam mais de duas creches, imediatamente. Montanha Campestre precisa mais de uma creche. Lá em São Guado Filho, mais uma creche. Tem que ter neves lá, parte do Pernambu Machado, que é na região oeste lá, mais uma creche. Então, a gente já sabe tudo isso e sabe como fazer. Isso que é importante. Então, problemas financeiros, previdenciários, o Brasil inteiro tem. Vamos pegar o governo federal, pega o que o PT está falando aqui agora. Vamos lá, gente, não só falando de eleição. Então, pegam o que o PT está falando e mandem eles falar do rombo que o PT está deixando no Brasil. Acho que isso é importante. Não vem falar aqui agora. Quando vieram falar dos buracos da cidade, a travessia urbana que faz dez anos que o PT não terminou, dez anos, a escuridão, a buraqueira que estava ali, pessoas já morreram pela irresponsabilidade. Dez anos, uma obra que não foi concluída. Então, vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Vamos construir uma cidade com amor, com carinho. Eleição não é para ter, dissipar ódio, não é isso que nós fizemos. E quem conhece o Rodrigo, até porque eu sou muito mais agitado que o Rodrigo. O Rodrigo é mais equilibrado. Então, eu concluo meu mandato, vai faltar poucos dias aí, mas concluo meu mandato feliz da vida. Feliz da vida com o sentimento de ver cumprido, com a absoluta responsabilidade em todos os sentidos. Prefeito, o senhor disse que nesses oito anos não foi possível avançar na questão do IPASP, que, como o senhor bem colocou, não é desse governo, não é do seu governo, é de governos anteriores. Mas já está acontecendo uma transição entre os governos, né? Inclusive, recentemente teve um seminário. Enfim, como é que vocês estão encaminhando essa questão do IPASP? Mas é que governar uma cidade não é só o IPASP, né? A gente está se atacando, agarrando só o IPASP, não governar uma cidade. É tratar da educação, é tratar da saúde, é tratar da segurança pública, como nós temos o nosso socióspio. Nosso socióspio, nós, para ajudar a segurança pública, salvar vidas, salvar vidas, a gente coloca quase 7 milhões por ano, lá no IPASP. A licitação do ônibus, para não prejudicar o contribuinte, para não prejudicar o trabalhador, nós colocamos quase 30 milhões no sistema do transporte coletivo. Então, governar uma cidade é pensar como um todo. A infraestrutura, as 10 creches, parte do governo, pouquíssima parte do governo federal, toda a resta da parte é do governo municipal. Os uniformes, que candidata vereadora, vereadora eleita, foi vergonhosamente, ou por desconhecimento, ou por má fé, mentiu que o dinheiro era do Fundeb. Não tem um centavo do Fundeb, o dinheiro é do município. Então, governar uma cidade é como um todo, e como um todo. E dentro de um seu um todo, o IPASP só faz parte. Então, dentro de uma transição, dentro de todo o planejamento, só se uns anos, óbvio que o espaço vai estar junto. Sem nunca saber que o IPASP tem os seus servidores, que nós vamos cuidar com o amor e carinho, como a gente cuidou durante todos os oito anos, mas são mais de 300 mil pessoas que moram em Santa Maria, para a gente cuidar também. O senhor falou um pouquinho da questão da infraestrutura, que a gente escuta muito, né? Santa Maria, capital dos buracos. Não é verdade. Então, eu queria que o senhor avaliasse qual foi a evolução nesses oito anos. 170 novas ruas. 170 novas ruas. 100 milhões de reais de marco de linhagem. É que vem a ser só a capital do buraco. Então, se eu pegar essa época do Valdeci, porque eu era vereador e eu não esqueci nada, tem as reportagens. Então, na época do Valdeci, era a capital mundial dos buracos. Tem buraco na cidade de Santa Maria? Claro que tem cidade, em todas as cidades do Brasil tem buraco. Qualquer uma. Pode pegar as cidades que foram administradas pelo PT agora, pode pegar todas as cidades que foram administradas pelo PT, tem buraco. O Valdeci, quando foi prefeito, que tem ali. Era capa de jornal, um horror que tinha. Agora, vamos lá. Vamos pegar, vamos fazer o seguinte. O Valdeci nasceu lá em Santa Maria do Neves. Eu estou falando ele, porque ele falou do capital do buraco, foi o que eles trouxeram à tona aqui agora. O meu debate vai com o Valdeci, porque ele é isso, perfeito, perdeu a eleição. Mas vamos lá. A rua Maranhão. Gravíssimo delagamento que tem. Morou em Santa Maria do Neves, nós resolvemos. Lá na região oeste. A gente vai da região oeste, vamos lá para a região leste. Quem é que lembra o que era a rua? Eu pide o Menezes, ou o Miro Câmara, lá em Martínio Bávio, Liberato de Salsano, a rua Cruz de Souza, trecho 1, trecho 2, mais a rua Floresta, trecho 1, trecho 2. Isso era um horror, alagava tudo. Era uma buraqueira. Resolvemos tudo. A gente sai da região leste, vamos lá para a região sul, a rua Davi Ribeiro e a rua Alfredo Sacual. Gravíssimo. A rua Davi Ribeiro, a rua Alfredo Sacual não existia. Não tinha como passar. Nós resolvemos. Está lá toda pavimentada. Praticamente todas as ruas do bairro do Antônio Reis, praticamente todas, não são todas, praticamente todas. Mas daí a gente sai lá da zona sul, vamos para a zona norte, a rua Borges de Medeiro, alagamento que tinha, problema gravíssimo, foi resolvido. A gente sai de lá, da zona sul, leste, oeste, vamos aqui para a região central, Rua Rechuelo. Quantos prefeitos? Passaram todos esses prefeitos aí, todos, todos, e não resolveram o que a gente resolveu. A gente sai da região, sai da Rechuelo, vamos para o calçadão. Resolvemos o calçadão. O calçadão era um outro problema. Era uma buraqueira do joar no calçadão porque não foi feita a drenagem. Então nós colocamos mais de 100 milhões de reais para fazer a drenagem. Por isso que deu toda a chuva e Santa Maria, um dos raros municípios que não ficou debaixo d'água. Por quê? Nós trabalhamos com responsabilidade. Pega lá quem é que fez a pavimentação da Urlândia. Vamos pegar lá, o governo da época, lá, quem fez uma vesta na eleição, tocou o asfalto em toda a Urlândia. O asfalto dessa altura e as casas dessa altura. O que aconteceu? Inundou todas as casas. O que nós estamos fazendo agora? Fazendo um projeto de máquina de drenagem para toda a Urlândia para acabar com o alagamento. Então, eu estou muito feliz com tudo que nós avançamos, sabendo que tem muita coisa para avançar. Daí, vem lá de novo, dizendo a eleição que o Pozo Bom e o Rodrigo só governaram para o centro. Sabe onde fica a Rua Branquilhos e Caibotã? Pois é, a Rua Branquilhos e Caibotã, fica lá na Nova Santa Marta. Pavimentamos essas duas ruas que liga ao colégio da Nova Santa Marta. Mas, dizendo, mas, Pozo Bom, lá na Nova Santa Marta, nós não temos voto, é voto lá do outro lado, lá. Governar uma cidade não é pensar em voto. Na Nova Santa Marta, nós colocamos uma creche de zero quilômetro. Na Nova Santa Marta, nós fizemos quase 5 mil regularizações fundiárias. Na Nova Santa Marta, nós temos mais uma unidade de saúde de zero quilômetro. Daí, outra rua que nós movimentamos, a Rua La Paz, sabe onde fica? A Rua La Paz. Eu não estou te cobrando, tu não é prefeito, óbvio que tu não vai saber. Eu também não sei onde todas as ruas. Eu conheço toda a cidade, onde todas as ruas eu não sei. A Rua La Paz é a rua aqui na Chacra das Flores, que foi pavimentada com a Parísio Borges e o Silvio Romero, que dá acesso ao colégio. Mas daí vamos sair da Chacra das Flores, vamos lá para o bairro São José. A gente pega Antônio Bottega, João Francisco Cato, trecho 1, trecho 2, Antônio Gonçalves Amaral e mais a Pedro Figueira. Então, são várias, várias ruas que foram pavimentadas na cidade inteira. Tem problemas de curar? Tem problemas, mas não tem dinheiro. Por isso que agora, quando o Rodrigo anuncia um grande plano municipal de pavimentação, vai buscar um financiamento junto com a Caixa Econômica Federal para poder tratar essa questão. Fazer, pegar o que nós já temos, a gente tem o raiz-x completo do que tem de problema. E fora o seguinte, todos os dias aparece em problema. Como, por exemplo, ali na Avenida Medianeira. Uma avenida que praticamente nunca teve problema. Nunca teve problema. O que aconteceu há poucos dias atrás, estourou uma drenagem. Ali pertinho, na esquina do Dair ali. Eu não me lembro o nome daquela rua ali. Bem na esquina do Dair ali. Está lá, tivemos que rasgar a rua de fora a fora. Outra rua que vai ter que ter um enfrentamento muito forte de drenagem é a Rua General Neto. General Neto, que liga a Avenida Dores com a Fernando Ferrari. Tem que ter uma máquina de drenagem completa. Mas tem outras ruas. Daí falaram. Pois é, bom, lá na Rua Paulo Lauda, na Tancredo Neves. Na véspera da eleição, você botou uma casquinha de asfalto. As pessoas têm que saber. Eu não sou engenheiro, sou advogado. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é estudar. Quando a gente não sabe, a gente vai... Quem, né? Pessoas inteligentes, procuro pessoas mais inteligentes. A gente colocou na Tancredo Neves o que se chama de microasfalto. Onde é que vai o microasfalto? Onde tem ruas que estão deterioradas, mas o grau de deterioração não é tão elevado que você tem que frezar, reperfilar e depois fazer a capa asfáltica. Então, isso nós estamos fazendo na Rua Vila Anos Soares. Faz a frezagem, reperfila e depois bota a capa asfáltica. Lá na Paulo Lauda, não precisa fazer isso, porque o grau de deterioração não é tão grande. Se em algum momento, se em algum momento, tiver que fazer uma frezagem em algum local, esta capa asfáltica, ela é aproveitada como base. Porque eu perguntei isso. Antes de implementar, que é a primeira vez que foi implementada a capa asfáltica, desculpa, o microasfalto aqui em Santa Maria, eu perguntei, se em algum momento eu precisar ter uma intervenção maior que eu coloquei, eu vou perder? Não vou perder. Então, daí a Rua Aristides Lobo ali, que nós fizemos a pavimentação com drenagem. Ali, afundou e eu fui lá e medi o asfalto. Tinha 12 centímetros, desculpa, 11 centímetros de asfalto. 11 centímetros de uma camada de asfalto, que é muita coisa, que o normal são 5. Tinha 11, 11. O normal é 5. Por que afundou? Porque não foi feita a drenagem. Não adianta botar o asfalto e não fazer a drenagem. Então, nós temos, aquilo que eu digo é kit completo, barba, cabelo e bigode. E com as mulheres é o quê? Com as mulheres não é barba, cabelo e bigode, é cabelo, unha, pé, essas coisas que você sabe. Prefeito. Seguimos no tema mobilidade urbana. O senhor citou um pouquinho, mas vamos falar um pouco mais sobre a licitação. Então, chega no fim do seu mandato, o senhor está dando sequência, dando encaminhamento a um tema tão caro para Santa Maria, que é a licitação do transporte público. Primeiro que quem fala da licitação, ou fala por desconhecimento, ou fala por má fé, como falar na eleição. Nessa eleição, eu fiquei muito indignado nessa eleição, porque eu não tinha direito de ter resposta. Todos falavam, o Valdeci falou meu nome, não sei quantas vezes eu olho até, só pode ter um amor escondido por mim, de tantas vezes falar o meu nome. Pega o último debate ali, falou mais o meu nome do que o nome do Rodrigo, no debate com o Rodrigo. E dizendo, o Jorge Pozovão é o teu chefe. Eu não sou chefe de ninguém. Falo com todos os servidores. Os servidores são proibidos de me chamar de chefe. Eu chamo, eles me chamam de colega. Aqui no gabinete, eu proibido de me chamar de autoridade. Proibido de me chamar de excelentíssimo. Eles ainda estão, tal de senhor prefeito, esse eu até estou tolerando, porque eu vou dizer, senhor, vamos lá, 54 aninhos, correndo, fazendo exercícios. Inclusive, fizemos a primeira maratona, a segunda maratona, está garantida de ser maratona. Foi dito na eleição que não ia ter mais maratona, que foi feita maratona só porque nós estávamos. Engano eleitoral, está garantida a maratona. A licitação, é importante saber que antes da pandemia, transportava 100 mil pessoas por dia. 100 mil por dia. Caiu para 65 mil. Por quê? E por que não subiu de novo para 100 mil? Que as pessoas que pegavam o ônibus e que na pandemia tiveram que pegar um aplicativo, já fizeram a sua adequação, o seu planejamento financeiro com o Uber, com o seu aplicativo. Então, aquilo que gastava, olha, vou gastar 200 reais por mês com o aplicativo. Então, tu já coloca o teu orçamento, porque o aplicativo, te pega em casa, e te larga na porta de casa. Sol, chuva. Então, a licitação é algo muito importante de ter feito. E o que é mais importante para todos nós? Todos os órgãos de fiscalização estão envolvidos. É o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, é a Prefeitura, é a própria Câmara de Vereadores. Todos os órgãos de controle interno e externo estão envolvidos. Então, eu estou muito tranquilo do processo de legislação. E que vai acontecer logo, logo que a Justiça liberar. Prefeito, vamos falar agora da educação. O senhor tem um feito inédito para o município, que é levar uniformes para as crianças. Como é que está essa situação? Todos já estão sendo contemplados? Como é que vai ser aí? 100% dos nossos alunos com uniforme. Inclusive, durante um período, foi antes da eleição, foi abordada uma aluna nossa, na rua, e ela perguntou assim, de onde a senhora pegou esse uniforme? E ela disse, olha, eu peguei esse uniforme da minha escola, porque eu sou aluna, porque essa nossa aluna tem 79 aninhas. Ela é aluna do EJA, aprendizado, alfabetização dos adultos, e não sabinho, porque quando fala uniforme, fala da criança. Viu ali os bonequinhos que tem ali, depois nós vamos falar. Só que nós temos uniforme para toda a rede do município, para o EJA, para os alunos, para a criança, para o adolescente, e para os adultos, e para os vovozinhos lá, 79 aninhos, fazendo lá, fazendo a alfabetização da no EJA. Então, o uniforme foi para todo mundo. Eu vou te dizer que o uniforme, para mim, é o meu coração. Se pudesse me dizer assim, Jorge, duas coisas que te deixaram feliz da vida no governo nesses oito anos, as dez creches e os uniformes. Não tenho a menor dúvida. Tem tantas outras coisas boas que a gente fez, tem as lâmpadas LED, que vai iluminar toda a cidade, mas se pudesse escolher duas coisas, creche e uniforme. Daí me perguntaram, se tu pudesse dizer uma coisa que mais te frustrou, que te deixa triste como um ser humano, nem como prefeito, são as filas na União de Saúde de Madrugada. Isso me incomoda, me incomoda. Eu não consegui implementar a telemedicina, o agendamento, coisas que o Rodrigo já tratou, nós já estávamos tratando lá, antes da eleição, tratando esse assunto, que a gente quer implementar. Tem um custo elevado, mas já está no planejamento do próximo governo, do Rodrigo, da professora Lúcia, para tratar do telegendamento da telemedicina. O senhor falou um pouquinho sobre aqueles símbolos que estão ali atrás. Se o senhor quiser explicar para quem está nos assistindo o que eles representam para o símbolo. Bom, aquele ali são dois bonequinhos que eu ganhei. Eles até brincaram que eram o Jorgito e a Lucita. O Jorgito que é o prefeito, a Lucita que é a Secretaria de Educação. Daí eu tenho orgulho disso aí, porque eu realizei meu sonho, sabe? Meu sonho como um cidadão, poder dar uniforme para toda a rede municipal. E as lâmpadas ali é aquilo que eu simbolizo. Do que era a lâmpada, aquela caixa lá, parece uma caixa d'água horrível lá. E o que vai ser? As lâmpadas LED. Nós já temos esse projeto, três projetos pilotos, que começou na Nova Santa Marta, melhor, começou em três locais. Na Nova Santa Marta, na Tancredes Neves, na Rua Paulo Lauda, no Parque Primeiro Machado, na Rua Maranhão, na Nova Santa Marta, na Rua Malmo Filho e na Alfredo Sacoal. E mais, desculpa, Alcides Rote, Malmo Filho e Alcides Rote. E aqui no Centro Cidade, na Presidente Vargas, Pinheiro Machado e José Bonifácio. Me perguntaram, pôs, mas por que nós colocamos esses três lugares por orientação técnica dos óbvios de segurança? Que é o que nós estamos fazendo. Todo o nosso governo não toma decisão sem ser decisão técnica ouvindo os óbvios de segurança. O senhor falou sobre saúde e existem ainda, o senhor falou que é uma das suas frustrações, nesses oito anos, existem ainda demoras para a realização de exames mais complexos. Como é que o senhor avalia isso? Eu avalia agora telemedicina, um teleagendamento, só aí nós vamos ver, porque tem que fazer uma uma reestruturação completa, nós vamos sair, não é do, eu vou fazer uma analogia assim, bem grotesca, mas não é, que a gente já evoluiu muito na questão da informatização da saúde. Só que agora nós vamos pegar tudo que tem pronto e informatizado e vamos colocar no único sistema que é do teleagendamento e a telemedicina. Então aí eu tenho certeza que nós vamos avançar muito, vamos resolver tudo de um dia para o outro, não vamos. Esse dia me mandaram uma foto aqui da nossa farmácia popular, que tinha uma grande fila. Eu disse, sim, tem uma grande fila. Tu vai no mercado, tem fila. Tu vai no estádio de futebol, tem fila. Tu vai no açougue, tem fila. Então tu vai, tem fila. Tu vai no banco, tem fila. Ah, mas você está querendo justificar a fila? Não. Ainda bem que nós temos uma farmácia popular, ainda mesmo uma farmácia popular, só que nós temos uma demanda muito grande de pessoas que precisam de remédio. E como é que vai entrar 500 pessoas em uma farmácia ao mesmo tempo? Não vai conseguir. Então tem a fila, mas você vai ser atendido. Vai dizer, mas Jorge, tu gosta da fila? Claro que não. Quem é que vai gostar de uma fila? Quem é que é o nosso? Pelo nosso telespectador, que vai no mercado, em algum lugar, gosta de ficar em uma fila. E quantas pessoas agradecem quando tem que comprar poucas unidades, aí tem aquele caixa fácil, acho que é, que tu passa. O autoatendimento. O autoatendimento também, que é uma coisa moderna. Então a fila existe em tudo, em tudo no mundo, no mundo inteiro. Então isso tem avançado. Por isso que a gente quer avançar agora com a telemedicina e o teleagendamento. Falando em avanços, lá em 2019, a gestão municipal conseguiu trazer o SAMU para cá, para Santa Maria, a ligação telefônica cai no CIOSP. Como é que o senhor avalia? Os seus secretários lhe falam que melhorou? Não, mas não é melhorou. Não precisa a gente falar com o secretário, a gente vai para a população. Nós caímos em uma média de 30, 40 minutos de chamada de espera para 13 minutos. Nós começamos com a central telemedicina do SAMU aqui em Santa Maria, o médico é aqui em Santa Maria. Depois eu vou explicar porque ele foi para o CIOSP. Ele era junto ali o SAMU, do lado do pronto atendimento do patronato, perto do patronato. Então, ali estava instalada a base, começou com 12 horas, passamos para 18 horas, que foi aumentando a demanda, e de 18 horas fomos para 24 horas, que era o compromisso que nós tínhamos. Por que o SAMU saiu dali, da base do SAMU, e foi lá para o CIOSP? O CIOSP, telespectador Saber, é onde estão todos os órgãos de segurança pública, bombeiro, guarda municipal, departamento de trânsito, polícia civil, brigada militar, guarda municipal, todos os órgãos que estão lá. Por que a gente botou a central do SAMU lá? Porque ela está ao lado dos bombeiros. Por que o SAMU está ao lado dos bombeiros? Eu estava na José Barim ali, visitando a obra da perimetral Dom Ivo, que nós concluímos, iniciaram, não fizeram, outro governo não fez também, e nós fizemos, concluímos, porque tem que parar com esses históricos, se a obra é do governo passado, eu não vou fazer. Não, nós concluímos todas as obras que eles estão concluindo, nós temos todas elas. mas no José Barim, eu estava ali visitando a obra da perimetral Dom Ivo, que ainda não estava pronta, e um cachorro pulou numa moto, e derrubou um pai e uma filha, uma gurezinha pequena. E chegou a ambulância, vou ver, eu até ajudei eles, botamos uma maca, ajudei a carregar a maca, além de prefeito, advogado, também sou socorrista. Eu ajudei ele, claro, com amor e carinho. botamos ali, a maca ali, e daí termina o atendimento da ambulância de bombeiro e chega a ambulância de SAMU. Então, é um retrabalho. Então, nós conversamos com todo mundo, tem a Luísa, minha assessora de comunicação aqui, eu quero agradecer ela de coração, que sempre nos ajuda em todas essas pautas, e isso foi uma das pautas que nós tratamos muito, que foi essa aqui, que estava me incomodando esse retrabalho. Porque quando as pessoas têm algum amigo que deu um acidente, tu não quer saber se tu vai chamar para um ou para outro, quer que venha alguém, se vier os dois, os três, os dez, chama que venha os dez. Sobre segurança pública, com certeza, a integração das forças de segurança em um só local deixa Santa Maria mais segura, o pessoal se sente mais seguro em saber que a chamada vai ser encaminhada, como o senhor falou, para o lugar certo. Mas, mesmo assim, ainda tivemos, nesse ano, mais as 60 mortes oriundas da violência urbana e também de feminicídios. Como é que o senhor avalia? Um feminicídio. 60 pessoas, se eu não ganho 64, não sei o que dizer, mas 60 pessoas, eu te garanto, 60 que foi facções criminosas que se mataram entre eles. A gente não quer que perca nenhuma vida, nenhuma vida. Mas eu não posso tratar esse pessoal de uma facção criminosa como computar num índice de homicídio. Todos os índices de criminalidade, assalto ao banco, não, assalto ao banco, não tivemos mais, roubo de carro, latrocínio, furto de veículos, furto de celulares, furto de pedestres, caiu tudo, todos os índices de criminalidade. Então as pessoas se agarram a um ponto de 60 homicídios, 60 pessoas que praticavam crime, se mataram entre eles. Eu digo, eu não quero perder nenhuma vida, eu não quero perder nenhuma vida, mas vamos lá, os que morreram, eles, eles, ninguém obrigou eles por crime. Nós temos agora um problema lá na penitenciária de Canoas, lá, onde o líder de uma facção foi morto, foi morto por outra facção. Isso tem computar no índice de homicídio? Não, eu tenho que cuidar do pai, da mãe, do trabalhador, da trabalhadora, dos filhos, das filhas, aí é que nós temos que cuidar, por isso que a gente colocou mais de 1.300 câmaras de vigilância, mais de 1.300 monitorando a cidade inteira e agora o Rodrigo vai avançar que nós vamos avançar para dentro dos bairros com as câmaras de vigilância. Santa Maria é uma cidade que recebe muita gente de fora, especialmente em função da universidade e a cada ano existe a tal da Calorada. Na sua gestão, a Calorada passou a se chamar Calorada Segura. Antigamente, ela era realizada de uma forma desordenada num local que poderia ser considerado residencial e hoje ela foi transferida para a Gare com segurança, enfim, com uma infraestrutura para receber aqueles estudantes que estão chegando de fora para a integração. O senhor acha que resolveu a situação dos universitários? porque existia muita reclamação, principalmente das pessoas que moravam ali na volta do Praça do Brahma, como é conhecida, onde era realizada a Calorada. E era importante dizer que quando eu chamei todos os órgãos para debater a retirada da Calorada lá da Praça do Brahma para um outro lugar seguro, eu fiquei sozinho. Era todo mundo contra. Hoje, algumas pessoas são a favor porque viram que eu estava certo. O Rodrigo e eu, Rodrigo Désio, nosso ex-prefeito, prefeito eleito, tomamos a decisão, a coragem, ouvindo os órgãos de segurança, de retirar de lá e colocar na Gare para ter uma Calorada segura. O que é uma Calorada segura? Ninguém entra sem ser revistado. Ah, mas isso é uma ditadura? Não! As pessoas do meio não têm que estar andando armada. O que é que vai numa festa com um revólver, com uma pistola, com um facão, com uma faca? Por que está entrando com uma garrafa de vidro? Não, ninguém entra. Tem-se uma Calorada segura para cuidar dos calouros. Cada pai, cada mãe quer que o seu filho venha estudar em Santa Maria e volte para casa vivo. Não volte dentro do caixão, como ocorreu na Botquiz. Então, eu tenho a tranquilidade que a decisão foi correta. Foi correta. Aí teve uma última Calorada, onde teve uma briga e teve uma intervenção forte da Brigada Militar. Aí tu imagina, tinha um pessoal gritando, brigar a polícia na rua, após o bom, a culpa é tua. Tu imagina que felicidade é culpa semelhante de ter a polícia e pega quem é que foi levado para dentro da delegacia, quem estava aprontando. Então, as pessoas que vêm aprontar em festa têm que ser presas, têm que ser levadas para dentro da delegacia. Tem que ir lá, quem comete vandalismo tem que ser punido. Aneauguramos lá o Monumento da Brigada Militar, poucos dias atrás, três dias depois, foram lá e picharam. Pelo amor de Deus, não é isso, porque não é santo, Santa Maria. Então, é tolerância zero. Para mim, é tolerância zero. Quando pegam os bancos lá da Praça da Avenida do Presidente de Vargas, lá da Locomotivos, banco de concreto, quebraram os bancos, quebraram só de maldade. Meu Deus, onde é que está o pai e a mãe desses caras que estão fazendo isso aí? Então, para mim, é tolerância zero. Mas nós enfrentamos muito, a questão, diminuímos muito a questão do vandalismo, muito, muito, muito vandalismo. Mas, tem uma coisa que me incomoda muito ainda na cidade, que é comportamento humano, comportamento das pessoas, que é a questão do lixo na rua. Tem o container, as pessoas botam o lixo na rua. Tem o container, botam o lixo na rua. Eu já passei em vários lugares, porque domingo, ao invés de ficar em casa, eu trabalho. Eu vou na cidade, eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto de circular a cidade para ver o que tem, porque eu gosto. Eu acho que eu contribuo, acho, não, tenho certeza que eu contribuo muito mais com a cidade fazendo isso. Mas, pega ali, um pequeno exemplo, lá na Avenida Tênis Clube já parou. A rua é Borges e Medeiros? Não, não é Borges e Medeiros, é Liberdade. A Liberdade. Tem a Mariusz Siloski, não, não é Mariusz Siloski, aquela do tênis, não é o nome daquela rua? A rua do tênis, lá, não importa o nome, com a perpendicular e com a Avenida Liberdade. Ali, era sempre um horror de lixo. Fizemos uma intervenção muito forte, colocamos câmara de vigilância, acabou. Tem um local que a gente ainda não conseguiu acabar, mas nós vamos fazer uma intervenção forte com as câmaras de vigilância, que é ali na rótula do fórum. Tem a Farmácia São João ali, na Dores, com a Avenida Ucrifo da Cunha ali, tem um problema sério. Aí disseram, mas são os catador que largam o rua. Pode ter catador que largam ali, só que quando tu passa lá e tu vê um monte de produtos que são recicláveis, por que que o catador vai tirar material reciclável? Botar na rua e não vai levar? Então não é, não é catador. Eu fui numa missa que foi no meu primeiro mandato ainda, não foi agora, porque agora estou congregando numa igreja evangélica lá no Tempo das Nações, vai fazer quase um ano e meio já. e algumas pessoas dizem, não, mas então o profito virou crente. Não, eu não gosto da palavra crente, para mim é cristão, quem acredita em Deus. E eu fui na missa, fui na missa católica lá e entrando na igreja, estava lá da igreja, aqui da catedral, bem na frente da padaria, a chave de ouro que tem ali, dois containers lotados de lixo na rua. Eu abri os containers para ver, estava vazio os containers. Para que botar o lixo na rua? Então parece que é comportamento humano. Isso me incomoda, isso me incomoda. Isso a gente não conseguiu avançar, mas eu tenho certeza absoluta que esse é um tema que o Rodrigo vai enfrentar com seriedade. Vamos falar agora sobre gestão de crise, não tem como a gente não falar dessa pauta, que foi a grande tragédia climática que sofreu o Rio Grande do Sul e Santa Maria também foi afetada, onde algumas pessoas, centenas de pessoas perderam suas casas. Quais foram as medidas adotadas pelo município? Como é que está se encaminhando essa situação? Bom, a primeira medida foi salvar as pessoas, salvar as pessoas, tirar das áreas de risco e acolher elas. Levamos lá para o CDM, Centro Desportivo Municipal, onde fizemos um grande abrigo. Levamos ali, na Escola Sanctana, na Igreja Santa Catarina, ali onde foi feito um outro abrigo. Lá tem uma igreja ali no bairro do Rosário, onde é do nosso secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves. Eu não me recordo de Igreja Batista, se não me engano o nome. Lá foi criado um abrigamento para os moradores em situação de rua. Lá no Tempo das Nações que é a igreja, onde eu congrego, foi criado um abrigamento lá com berçário, lá para as meninas, as mães que recebiam, que estavam grávidas, elas foram levadas lá, até porque no Tempo das Nações, que é a igreja aqui em Santa Maria, a única cidade do Estado que criou um abrigamento exclusivo para os berçários, para as restantes. Então, o primeiro momento foi acolher todas elas, tirar, salvar elas. Segundo momento, acolher elas. E o terceiro momento, agora, reconstruir. Reconstruir é comprar casa. Nós já compramos mais de 30 casas, a prefeitura, entre comprou e adquiriu, nós ganhamos, eu ganhei uma casa presente no meu aniversário para o Robson, quem perdeu a esposa e a filha lá na Canário. Ganhamos a empresa da Constituição BK. O Gustavo Jobim, da Constituição Jobim, deu mais cinco casas também. Nós demos mais duas casas no município, compramos mais dez casas numa permuta. Vamos comprar mais 27 casas agora. E, lamentavelmente, agora o governo federal comprou uma casa. Uma casa. Nós temos mais de 309 famílias no aluguel social ainda. Nós queremos comprar casa. Nós temos dinheiro hoje, temos dinheiro que está no município garantido para comprar 190 casas. E nós não vamos deixar ninguém sem casa. É um compromisso. Durante a campanha, foram lá, disseram, se o Rodrigo é eleição vai acabar o aluguel social fazendo terrorismo, terrorismo mental nas pessoas, vai acabar o aluguel social e não vão comprar casa nenhuma. Isso é mentira absoluta. Tanto é que na semana passada, tem que ir lá, vai lá no meu Instagram e ver como é linda. Lá as pessoas recebendo a casa, foram cinco casas que a gente conseguiu. E ainda teve uma situação e eu quero compartilhar também com as pessoas que é a sua filha, o pai e a mãe, os dois perderam as suas casas. Então, a gente conseguiu duas casas, uma do lado da outra. Então, a filha vai poder cuidar do pai e da mãe que são já de idade ali. E a questão do aluguel social, o prever no contrato até 12 meses. se chegar a esse período e as pessoas... Vamos prorrogar mais. Vai ser prorrogado, então. É o maior auxílio social da história do Brasil. São 15 mil reais, 12 meses, são 15 mil reais que nós estamos investindo nas famílias que perderam tudo. Então, e sem ter... O governador Eduardo Leite poderia me subsidiar uma parte de seu aluguel social. Eu abri mão. Eu disse, mas Jorge, tu abriu mão? Eu disse, sim, abri mão, porque tem locais que ficaram muito pior de Santa Maria. Então, deixa o governo ajudar os outros locais. Ah, mas eu tenho 21 milhões de reais para comprar a casa. O governo federal, teve uma menina lá que eu nem sei quem é, até vou ignorar porque eu fiquei tão chateado da maneira que ela falou. Eu disse, não, perfeito, pega esses 21 milhões de reais e gasta outra coisa que nós vamos dar dinheiro para comprar as casas. Negativo. Se eu tenho 21 milhões de reais e eu alterei para o trabalho para comprar a casa, eu compro a casa. Então, pega os 20 milhões que queriam me dar para comprar a casa e vão comprar a casa em outro lugar. Só que o que é vergonhosamente? Sabe quantas casas o governo federal comprou até agora? Você falou uma? Não. No Estado inteiro? 20. Quem falou foi o Mané, o ex-prefeito lá, que é o secretário do Ministério da Reconstrução. Ele falou. Falou na RBS agora, poucos dias atrás. Então, pessoal, não sei o que parar. Libera. Chega de anúncio, anúncio. Nós estamos falando, ó, maio, não adianta dizer junho, maio já estamos fora de casa. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. São sete meses. E estamos caminhando para dezembro. São sete meses que as pessoas perderam suas casas, perderam sua vida e nós colocamos no órgão social para salvar vidas. E nós vamos comprar casas para todo mundo. Eu quero até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. É a minha meta pessoal. É o objetivo comprar cem casas entre as mais de 30 que nós compramos. São 30 agora, nós vamos comprar mais 27 agora, já está imediatamente. Então, nós vamos ter quase 60, vamos chegar. Mas eu quero os outros 40. Eu quero comprar cem casas aqui. Perfeito. o seu partido PSDB. Mas deixa eu só dizer uma coisa assim, por que tu quer comprar cem casas? Por que que é cem casas? É uma analogia, é um simbolismo pessoal para mim, para quem ficou cem casas. Para quem ficou cem casas, eu quero comprar cem casas. O senhor gosta desses jogos de linguagem, né? Não, não é nem jogo de linguagem, eu acho que é jogo de realidade. As pessoas não entenderam quem está criando burocracia não perderam sua casa. Eu me incomodava, eu cansei de chegar em casa e eu ia tomar meu banho e eu chorava, tomando banho, porque eu sou um ser humano que nem todo mundo. Eu chorava, porque eu tinha água, eu tinha chuveiro quentinho. Eu ia deitar na minha cama, mas a minha cama não estava molhada. O apartamento que eu moro não estragou nada. Nem goteira não teve. E as pessoas perderam tudo. Então, isso me incomoda. Então, tu tem que trazer a realidade, as pessoas têm que saber, sabe? Quem é lá de Brasília não adianta ver o que aconteceu pela televisão. Fora uma outra coisa, a imagem que rodou o mundo inteiro, a imagem que rodou o mundo inteiro, a gente, você lembra qual foi? Rodou o mundo inteiro, ficou todo mundo, assim, perplexo. Foi o cavalo, o caramelo no teto, né? No telhado de uma casa. Sim. Mas a imagem das pessoas que estavam morando debaixo do viaduto e ao dourado sul, isso não rodou. Tu está vendo a inversão de valores que a gente tem? Não que não tenhamos que cuidar dos cavalos, dos cachorros, dos gatinhos, tem que cuidar também. Mas vamos pegar, vamos cuidar das pessoas, porque se a gente poder cuidar das pessoas, as pessoas vão cuidar do cavalo, cuidar do gatinho. Agora, não posso botar como em primeiro lugar o animal e em segundo lugar o ser humano, não. Vamos cuidar do ser humano, então o ser humano cuida dos cavalos, cuida dos gatinhos, do cachorrinho. é que nem no avião, quando diz, ah, se dá um problema, põe a máscara. Primeiro quem? Primeiro põe o adulto, porque o adulto vai fazer o quê? Cuida da criança? São questões óbvias. Prefeito, já estamos nos encaminhando aqui para o fim da entrevista? Sim. Não, tem mais coisa. Olha a tua equipe toda me olhando aí, quero que a gente fale mais ainda. O PSDB fez história aqui em Santa Maria, o seu partido. o senhor tem dois mandatos e agora emplacou um terceiro, não seu mandato, mas o terceiro mandato do partido com o Rodrigo X e a Lúcia Madruga, que é a sua atual secretária da Educação. Ao que o senhor atribui essa vitória consecutiva dentro do partido três vezes, já que em Santa Maria isso nunca ocorreu? Amor pela cidade, trabalho pela cidade, coragem de enfrentar os problemas e determinação. Amor, trabalho e coragem de determinação. Tem outras três palavras que eu gosto muito que eu sou movido, está lá em Coríntios 1, 13 e 13, na Bíblia, que é fé, amor e esperança. A fé que nós sempre vamos poder ter uma cidade melhor. O amor que é o combustível que nos dá para a gente ter uma cidade melhor. A esperança e o melhor, e a esperança que nós vamos juntos a ter uma cidade melhor. Então, é com fé, com amor e esperança que eu sei que a gente vai avançar. E foi isso que a gente aplicou junto na campanha do Rodrigo, quando o Rodrigo e a Lúcia se elegem prefeito, agora com muito trabalho, com muita dedicação. São creches, são lâmpadas LED, são pavimentação, são drenagem. São tantos e tantos trabalhos que foram feitos, sendo referência da mulher, de combate à violência da mulher, o Centro de Operações em Segurança Pública, o SAMU 24 horas, tudo isso é trabalho que foi transformado em votos. E vamos lá, uma vitória é cachapante. Eu me lembro, eu não vou deixar de esquecer, porque é público, todo mundo sabe disso. Faltando, não sei se foi no meio da enchente, poucos dias, mas ele enchente, o Valdeci, tem um vídeo do Valdeci, o Valdeci do PT, que é o candidato a prefeito, que é meu amigo, somos colegas, deputados da Estado do Alvo, tem profundas, radicais, diferenças políticas, partidárias, ideológicas com ele. Mas ele gravou um vídeo dizendo que apostava uma caixa de cerveja que ia ganhar eleição no primeiro turno. Ele disse, aposta uma caixa de cerveja que ia ganhar eleição no primeiro turno. Não ganhou ele o primeiro turno. E perdeu o segundo turno. E perdeu bem perdido. Resumindo, não pagou os 10 mil que devem, não pagou a caixa de cerveja também. A caixa de cerveja era para o senhor? Não, não, é para outra pessoa. Não, não, não. Para mim não, para mim nem quero aposto com ele. Tem que pagar a caixa de cerveja para o cara que ele apostou legal comemorar o Natal de Novo. Estou brincando disso aí, mas o que é mais importante, quando falo de partido, óbvio, eu tenho orgulho do meu partido. Eu fui eleito, reeleito e agora elegemos o Rodrigo. Mas eu vou assim, o partido, ele é composto por pessoas. Então não é só um partido. São as pessoas que compõem o partido. E eu tenho um orgulho muito grande de nenhuma dessas pessoas que compõem o PSDB é o Rodrigo Décimo. A Lúcia Madruga, que está hoje no PP, já foi, participou dos quadros do PSDB, mas pega o Rodrigo, nosso engenheiro, nosso engenheiro, meu vice-prefeito, um cara que esteve do meu lado sempre. Antes dele ser vice-prefeito, já me ajudou. A perimetral do Ivo, ele me ajudou com o projeto lá, fazer perimetral, senão nós íamos perder aquela obra. A duplicação Santa Maria Camobia a 287, o trabalho dele como presidente de Cassismo. O aeroporto, o trabalho dele com a Cassismo. O Poupa Tempo, que a gente criou o Poupa Tempo ali, que é desburocratizar. E agora, mais o Tudo Fácil, que é um projeto do governo do Estado que agrega o projeto de desburocratização da prefeitura. Mais o Poupa Tempo e mais o Tudo Fácil, tudo isso foi capitaneado pelo Rodrigo, antes de ser vice-prefeito. E o que acontece? Deus dá essa grata esse grato devolve para o Rodrigo a eleição do prefeito. Fruto do quê? Do trabalho que ele fez antes de ser vice-prefeito e do trabalho que ele fez como vice-prefeito. Hoje ele é o nosso prefeito eleito de Santa Maria. E agora, existe uma expectativa de o senhor ocupar algum cargo aqui na prefeitura ou no governo do Estado? O cargo que eu ocupo dia 1º de janeiro, eu estou pedindo de volta a minha carteira da OAB para eu ir para dentro do meu escritório de advocacia, que é a minha profissão. A minha profissão é ser advogado. Claro que eu me incomodo que durante oito anos, por uma questão do estatuto da OAB, que eu sou radicalmente contra e eu vou discutir isso nacionalmente, o advogado não pode ter sua carteira da OAB, não pode advogar porque é prefeito. Quando o médico que é prefeito pode trabalhar, o engenheiro pode trabalhar, o professor pode trabalhar, o metalúrgico pode trabalhar, todo mundo vai trabalhar na sua profissão. Só o advogado não pode trabalhar. Então, esse monte de questionamento. O futuro a Deus pertence. O que é o dia 1º de janeiro, eu primeiro vou organizar a minha vida, sabe, são oito anos dedicado, não são oito dias nem oito meses, são oito anos. Então, eu vou arrumar a bagunça que fica a minha vida, mas eu não abro mão de cuidar do Jorge também. Eu passei 24 anos da minha vida pública cuidando de todo mundo e sempre fiz isso com muito amor, mas eu desde o ano passado tomava a decisão de cuidar do Jorge também. Então, eu estou fazendo exercício físico, emagreci 11 quilos, estou correndo, foram quase 20 corridas que eu tive agora nos últimos anos aí, das 20 corridas que eu tive nos últimos anos, tirei primeiro lugar em todas elas, na categoria prefeito, assim, só tinha eu correndo, azar dos outros não correram, mas já tirei primeiro lugar numa e na última corrida que teve ali agora na Medianeira, corrida da Ana Esquim lá, eu tirei terceiro lugar, foi uma das provas, foi um dos maiores desafios que eu tive nesse período de corrida e de superação e eu me preparei muito, eu foquei, eu queria estar entre os três primeiros, eu foquei aquilo ali. Ah, mas, o importante não é ganhar, o importante é competir, conversa pra boa e dormir, o importante é ganhar, não vem me dizer essa história, não, o importante é competir, não, não, o Ayrton Senna já dizia, o segundo lugar é o primeiro derrotado, o importante é ganhar, tu vai ganhar sempre, claro que não, claro que não, tinha condições de ganhar o primeiro lugar da minha categoria, que é o merengue, meu colega lá, onde eu faço, não tinha, o homem é uma máquina, tem um motor nas costas dele, tanto que corre, mas pro segundo lugar eu perdi por 15 segundos, então, o que que aconteceu? Vou me preparar mais, então, se eu posso dar um recado pras pessoas, não desiste nunca, nunca desiste do teu sonho, eu queria muito ser vereador na primeira vez, não fui, na segunda eu fui vereador, eu queria muito ser deputado, não fui, na segunda vez eu fui, eu queria muito ser prefeito na primeira vez, não fui, na segunda vez eu fui, então, não desiste nunca, a gente tem, não pode desistir, não pode ter medo, não pode ter medo, tem uma expressão na Bíblia que eu não sei, eu até tenho que estudar mais, disse que está escrito 366 vezes, eu não sei, mas eu sei que são várias, várias vezes, que é não tenha medo, tem uma coisa que eu não tenho medo, é de enfrentar os desafios, como a gente fez durante todo esse período, com coragem, com coragem, e tem que ter força, também está na Bíblia, lá em Josué 1,9, seja forte e corajoso, Jesus determina, Deus determina que nós temos que ser forte e corajoso, para enfrentar os problemas, a gente vence sempre? Não, não vence sempre, tem problemas? Vai ter dificuldade? Claro, tem dificuldade, mas o que é importante é que tu não pode desistir, não desiste dos teus sonhos, estamos concluindo o ano de 2024, quase chegando nos 25, vamos pensar que nós vamos ter um ano novo muito melhor, porque a gente tem que cuidar o que sai da nossa boca, se a gente diz, ah, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu estou com problema, tu está alimentando o teu espírito, está com problema, tu está com dificuldade, sim, eu tenho problema, eu tenho dificuldade, mas eu vou vencer, eu não posso ficar sentado em uma cadeira reclamando, 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 Deus me ajuda, Deus me ajuda, não, Deus me ajuda, mas nós temos que fazer nossa parte, tem um louvor, eu sinto em todos os lugares, que eu já falava isso, antes de conhecer a parte da Bíblia agora que eu tenho que conhecer, mas tem um louvor que é da Cassiane, que é lindo, que é lindo, eu sugiro que os nossos telespectadores escutem esse louvor, para mim é o louvor mais lindo que eu já vi até hoje, tem uma parte que diz assim, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos, ou seja, Deus vai na frente, tá, mas quem tem que vir atrás da sua parte é nós, Deus não vai fazer tudo por nós, Deus não vai fazer tudo por nós, Ele vai fazer a parte dEle, mas nós vamos fazer a nossa parte, então, eu estou fazendo a sua parte. Com essa mensagem de otimismo, enterramos, enterramos não, não, enterramos não, Deus me livre, enterramos os problemas, enterramos os problemas, encerramos o nosso programa, mas sem antes, agradecer por o Senhor ter nos recebido aqui, com essa sua energia, positiva de sempre, e eu quero desejar que o Senhor consiga encerrar o ano com a sua meta, que é a entrega dessas 100 casas para essas famílias que precisam muito desse olhar do poder público. Vou fazer de tudo, até o dia 31 de dezembro, até as 23 horas e 59 minutos, eu vou estar trabalhando a favor dessa cidade que eu tanto amo. Para concluir mesmo agora, nunca desista do teu sonho, pense que tem coisas bacanas, coisas positivas para a gente viver, vamos olhar tantas dificuldades que nós passamos e vamos avançar e superar. E se a gente fizer tudo isso com amor, como diz o ditado gaúcho, é tiro dado e bugio deitado. Obrigada, prefeito. Esse foi o Retrato Público com o prefeito Jorge Poçobon. Você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. a tela da cidadania. E aí você pode ver a tela da cidadania. E você pode ver a tela da cidadania. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma